Guten Abend, bávaros e bávaras. Hoje teve o Bayern World Squad jogando contra o Flamengo Sub-20, né? E já tinha jogado contra o Vasco já. E eu vou falar minhas impressões rapidinho aí sobre o jogo logo depois da vinheta, beleza? Gostaria de deixar bem claro aí pra você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like aí nesse vídeo, comenta bastante porque isso ajuda bastante aqui, beleza? E pra quem já é inscrito no canal já sabe, vire membro aqui, seja membro. Três opções de membro, membrato, intermediário e milionário. Você tem direito a selos de fidelidade e emojis personalizados e vai ter direito a sorteios pra ver se consegue ganhar produtos oficiais do Bayern. A gente tá trabalhando nisso aí, beleza? Vamos falar aqui rapidinho. Antes do jogo, né? O Bayern World Squad foi ao Maracanã no jogo do Fluminense lá contra o Atlético-Goianiense. Para o Atlético-Goianiense, né? Foi. Eu até mandei aqui um comentário. Chega devagar na minha área, espero que tenham sido bem recebidos. Mas aqui foi uma experiência legal pra molecada, embora, né? Tivesse sido melhor se eles tivessem ido ver Vasco e Cruzeiro, né? Porque esse jogo do Fluminense contra o Atlético-Goianiense foi num horário mais ou menos e tal. Se eles tivessem ido pro Maracanã ver o jogo do Vasco contra o Cruzeiro, ia ser uma experiência melhor ainda. Porque ia dar pra mostrar pra eles que um jogo de Série B tinha bastante paixão dos torcedores e bastante vontade dos jogadores de participar, né? Não teve jogo melhor no fim de semana do que o jogo da Série B entre Vasco e Cruzeiro. Apesar da derrota do Cruzeiro ali, o Cruzeiro vem fazendo um grande trabalho. A torcida do Cruzeiro compareceu em peso no setor destinado pra visitantes. E a torcida do Vasco compareceu em peso e ficou apanhando o tempo todo também. Então foi um grande jogo, um grande, assim, um grande entretenimento de futebol, né? Um grande espetáculo de futebol fora das quatro linhas, né? Nas arquibancadas, óbvio que dentro das quatro linhas a limitação técnica dos dois times da Série B não ajuda muito, mas era melhor, assim. Eu acho que seria mais legal até pros moleques ter visto esse jogo entre Vasco e Cruzeiro. Mas eles tiveram outra programação. Ontem eles tiveram lá um... Eu não sei o que vai acontecer exatamente, a gente vai ter que esperar o vídeo pra ver. Mas, pelos stories da rapaziada, teve show... Não show não, né? Um show mini ali, do Dilcinho. E a galera deve ter se divertido bastante também. E aí, teve dia de jogo, né? Hoje foi dia de jogo. Passou na Flá TV e no canal do Bayern também. Vou deixar os dois links na descrição, se você quiser ver inteiro, né? Na íntegra lá, os dois passaram. Na Flá TV tá melhor, porque a imagem é de lá e do canal do Bayern. Pegou a imagem da Flá TV e colocou por cima. Então, eu tentei assistir um pouquinho pelo canal do Bayern, mas... Se você quiser ver com mais qualidade, na Flá TV tá melhor. E aqui tá o perfil do Bayern Brasil, avisando sobre o jogo, falando sobre o jogo. Boto a foto da molecada aqui do jogo contra o Vasco. E avisou ali, ó. Ao vivo o link e tal. Tá aqui o link também. Quem quiser ver, tá lá também no site do Twitter do FC Bayern Brasileiro. É... No FC Bayern Brasil, né? O FC Bayern Brasileiro também deve ter divulgado. E o perfil do Bayern, né? O site do Bayern... Assim... O site do FC Bayern.com, né? No caso. Falou aqui, ó. O site alemão avisou aqui sobre... Sobre... O... A experiência dos moleques. Até eles estiveram na escadaria lá famosa, né? Eles deram um rolezão maneiro também na praia. Vai mostrar bastante coisa aí no Bayern World Squad direitinho. Minhas impressões do jogo... Do jogo... Vamos falar do jogo mesmo, né? Falar do jogo. De verdade. Minhas impressões do jogo foram as seguintes. É... Foi melhor do que da outra vez. Principalmente a atuação do Bayern na questão defensiva ali. Entrou já mais ligado, né? No outro jogo contra o Vasco. Entrou um pouco dormindo. E tomou logo dois gols. É... E conseguiu equilibrar bastante. A gente sabe mais uma vez que no caso do Flamengo... Assim como no caso do Vasco também. São times que já estão jogando juntos. Que tem algum entrosamento. Que tem algum trabalho ao longo da temporada. Os caras já estão acostumados. E mesmo assim... Dessa vez o Bayern evoluiu, né? Do jogo passado pra agora. Os moleques do Bayern World Squad evoluíram. No quesito de competitividade. Conseguiram atrapalhar mais a construção do Flamengo. Certo mais... Certo é também que o Flamengo jogou melhor o tempo todo. Sim. Pelo menos o primeiro o tempo todo. No segundo tempo deu mais Bayern. No segundo tempo o Bayern melhorou pra caramba. Os moleques do Bayern World Squad melhoraram. E deram bastante trabalho. E poderiam ter vencido até o jogo. Mas no primeiro tempo foi quase um ataque contra a defesa. Mas o Bayern suportou bem. E isso é importante, né? A evolução dos moleques do Bayern foi importante nesse aspecto. Pouco tempo pra trabalhar. Pouco tempo pra entrosar. Os moleques... E é muito mais difícil entrosar com os moleques de várias línguas diferentes. Mas o trabalho feito aí pelo pessoal do World Squad parece que tá sendo legal e tá tendo algum desenvolvimento, né? Os brasileiros que jogaram foram o Diego Abreu, que começou jogando e depois entrou o Vitinho. Pô, a partida dos dois, assim... O jogo não deu pra mostrar muito a qualidade individual dos moleques, né? Foi mais um... Assim... Não teve ninguém que tenha se destacado tanto. Foi mais um jogo coletivo, que é muita característica do Bayern. É muito o que o Bayern gosta de fazer. Eu destaquei bastante, assim... Pelo que eu vi, eu destaco o jogo coletivo do Bayern. Que foi bem melhor dessa vez. Os moleques, mesmo com pouco tempo. E mesmo com essa dificuldade de entrosamento. E mesmo com essa dificuldade de línguas diferentes. Conseguiram se compactar e se posicionar bem em bloco. O Bayern tentava sair pro jogo, atacava. Mas quando perdia a bola, voltava e todo mundo se posicionava direitinho. Assim, é muito difícil. Pra quem trabalha com isso, sabe que é bem difícil fazer isso nessas circunstâncias com pouco tempo. E conseguiu ter um padrão legal. O Flamengo, obviamente, tem mais entrosamento. Joga há mais tempo junto. E por isso, no início do jogo, principalmente... Até o final do primeiro tempo ali... Esteve muito mais perto de fazer o primeiro gol e de ganhar o jogo. Só que depois, o Bayern conseguiu aguentar a pressão. Os moleques do Bayern World Squad conseguiram aguentar bem a pressão. Se seguraram bem. Defenderam bem. E no segundo tempo... Não sei se teve alguma chacoalhada lá no intervalo. Alguma coisa do tipo. Mas, no segundo tempo, foi bem melhor. E a entrada de alguns jogadores como o Tiba, né? Nosso querido Tiba, que jogou e fez outro golaço lá no jogo contra o Vasco, né? Que se destacou por esse gol, né? Não foi... Eu até falei que não tinha jogado lá essas coisas, mas tinha feito um gol. E foi muito frio na hora de definir. Nesse jogo, ele entrou no segundo tempo e deu bastante trabalho. Acho que o gol deve ter dado confiança pra ele. Ele participou muito bem ali do jogo. Perturbava a defesa quando o adversário estava com a bola. Quando teve bola, conseguiu fazer algumas jogadas legais. E bateu uma falta no travessão incrível, tá? Botou a bola no travessão incrível. E depois, no rebote, quase que o Bayern faz outro gol também. O goleiro do Flamengo defendeu muito bem ali. E aí, o Bayern tomou um pouquinho mais conta do jogo no segundo tempo. Mas, não foi suficiente. Não saiu do 0x0. A experiência foi muito legal. Gostaria de ter visto gols, mas a experiência foi muito legal. E eu acho que esses moleques aí estão evoluindo. A gente precisa ver mais, obviamente. É pouco ver dois jogos e querer definir o que os moleques jogam. O que que não jogam. Mas, eu gostei, cara. Eu gostei, sinceramente. Eu gostei mais desse jogo do que do outro, inclusive. Acho que no outro, o Bayern se sentiu um pouco mais. E poderia até ter sido goleado, né? Mas... E eu esperava que fosse até pior agora contra o Flamengo. Porque, assim, o time do Flamengo também tem uma base boa e tal. Eu esperava que os caras viessem pra cima. Tanto no primeiro jogo, como eu esperava que fosse pior. Eu esperava que o Flamengo viesse pra cima agora também, assim como o Vasco fez. E os moleques talvez sentissem um pouco. Até porque pouco tempo juntos e depois de ter jogado já um jogo recentemente. Mas os moleques foram bem. Os moleques foram bem, aguentaram a pressão. E quase saíram com a vitória aí, né? Nesse amistoso. Falem aí as impressões de vocês. O que vocês acharam. Se vocês viram o jogo. Se vocês quiserem ver na íntegra, eu vou deixar o link na descrição. E um abraço a todos. Hoje tem Space, tá? Hoje tem Space. 7, 7 e 15 da noite aí no Twitter. Vai lá no meu perfil. 33 Monteiro Underline. E vai ter Space dos Bávaros, né? Space Bávaro hoje com a rapaziada aí, beleza? Um abraço a todos aí. Tchuss! Auf Wiedersehen! Und auf geht's Bayern! Uh! o